A Câmara Municipal de Guarulhos tem a honra de convidar Vossa Senhoria para entrega de título honorário de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Nelson Leite de Oliveira, que por solicitação do nobre vereador Guti, será realizada dia 25 de abril às 19h. Contamos com a presença de Vossa Senhoria, dia 25 de abril, quarta-feira, horário 19h. Local, Câmara Municipal de Guarulhos, Rua João Gonçalves, 598 Centro. Eduardo Soutur, presidente. Obrigado.